o seguinte rapaziada vídeo novo se iniciando toguro na área eu tenho um recado para dar para vocês eu tinha convidado essa menina de alagoas para morar na casa maromba passar uma temporada lá é uma menina que vive ela tem um sonho né que é viver da imagem viver de rede social viver instagram viver do youtube esse é um sonho de muitas pessoas né que acompanha meu canal que quer tá na casa maromba daí ela entrou em contato comigo pedir uma oportunidade falando a galera me manda mensagem inclusive ela mandou um vídeo para gente querendo entrar na casa maromba né eu vi olhei gostei do perfil dela e fiz o convite fiz o convite para ela né né vem morar na casa maromba ela aceitou só que depois de pensar depois da repercussão que deu vídeo ó o vídeo saiu em alta velho top 1 brasil o vídeo mano pesado agora passou algum tempo o vídeo tá em top você sabe vídeo top 7 em alta brasil muito deu muita repercussão na vida dela e ela mandou essa seguinte mensagem para mim pega a visão oitoguro olha aqui novamente né dessa vez eu vim te agradecer pela oportunidade e dizer que infelizmente não vai dar mais pra ir estava aqui repensando um pouco sobre a minha vida sobre as coisas que eu vou ter que abrir mão que uma delas é a pessoa que está do meu lado nesse tempo todo vou contar um pouquinho da minha história para vocês brevemente vou resumir é a quase sete anos eu conheci uma pessoa e é a que tem me apoiado que está comigo nos momentos nos piores momentos e nos melhores também né acho assim que se uma pessoa está do teu lado nos momentos ruins ela também merece estar com você nos seus dias de glória e eu estaria sendo um tanto que egoísta de deixar ele aqui na situação que ele está e muito triste né porque eu sei que essa era a oportunidade da minha vida eu estou estava indo em busca de um sonho né e ele também a pessoa que mais me apoiou tá de ir em busca desse sonho foi ele que me incentivou a gravar o vídeo a falar com você porém é eu estaria sendo muito egoísta e deixar ele aqui só e tentar minha vida aí sozinha né sem ele a gente tem que valorizar as pessoas que estão do nosso lado em todos os momentos mas te agradeço muito pela oportunidade não sei se vocês entenderam mas eu vou resumir mais ou menos o que eu entendi eu vou explicar os pontos né desse vídeo o porquê ela não aceitou o convite depois da repercussão que teve seguinte rapaziada essa menina que mora em Alagoas eu fiz o convite para ela ela tava toda animada toda toda entusiasmada para vir para São Paulo é o que ela ganha né muita gente fala pô não não perdeu nada lá galera nem a visibilidade ganha tá junto com a gente conhecer o Toguro acompanhar você que é que quer ser youtuber você quer ver vídeo social mano na minha opinião é uma grande oportunidade você está na casa maromba você vai aprender o que eu faço você vai aprender o que a galera faz e ela treina ela é marombeira então tem dieta tem treino tem os atletas então é uma grande oportunidade para você que acha que não é uma oportunidade eu sei lá então não é o seu foco se você quer estudar se você quer outro outra parada não é lá não é seu foco né para estudar você precisa num ambiente quieto ambiente tranquilo lá não é isso né lá é uma casa maromba onde as pessoas treinam onde as pessoas gravam o dia inteiro gravação tem o canal da casa pessoas vão lá então é mais ou menos isso qual foi o ponto que pesou nela né filas ela namora ela falou para mim que tem uma pessoa que tá lá bastante tempo uma pessoa que treina né e eu nesse exato momento não consigo trazer duas pessoas um pelo fato que a casa tá cheia não comportaria mais o namoro dela outra seria o gasto né todas as pessoas que vêm de fora quem faz a compra da passagem sou eu eu fiz a compra do pobre louco do casal dela no da mulher dele do Ramon das meninas todas que vieram para cá da Karen que veio da Bahia eu que fiz a vinda e a ida e eu sinto muito no meu cartão mano tá pesando agora meu cartão aqui tô parcela em 12 mas vai acumulando vai acumulando vai acumulando chega a hora que mano pesa demais felas e eu tô pagando o preço por isso tô pagando o preço tô pagando o preço de construir tá tá pesando na minha vida o preço de tá investindo no site né então tudo tá pesando eu tô aqui em Ohio tô trabalhando tô vídeo todos os dias vai ter três vídeos por dia no meu canal vai ter vídeos no canal da growth suplementos então eu vim aqui a trabalho não vim aqui brincar não vim aqui tem que gastar a única coisa que eu comprei foi três pares de tênis até agora e eu pretendo não gastar mais com isso como tá só vejo trabalhar minha comida meu Uber meu carro e a passagem tudo é por conta dos patrocínios então não tô gastando nada do meu e ela deixou essa oportunidade dela passar pelo fato que ela tem uma pessoa e ela viu que não iria dar certo ela sozinha em São Paulo e a pessoa né namorada dela namorado dela em na lagoa sozinho parece que ele tá passando por uma situação difícil parece que tá passando por uma situação não sei se dizer se é depressão ou algo do tipo e ela não quer deixar ele lá ela pensou muito bem e achou certo não ir porque seria algo errado na situação dela porque eles estão junto mais de sete anos e não daria certo eu queria que vocês deixassem a opinião de vocês nesse vídeo né eu tô pedindo não tô falando a minha opinião eu vou deixar alguns pontos aqui para vocês é comentarem aí você fala se você tivesse uma namorada tal você largaria tudo para correr atrás dos seus sonhos objetivos e metas você largaria um namoro ela não é casada né namoro para ir atrás dos seus sonhos você faria isso né não digo nem passando pelo passado né mas dando um tempo falando ó fulano é o meu sonho é o meu objetivo é minha meta eu acho que vai ser algo bom para mim para nós né você largaria segundo ponto você não largaria por quê porque sim porque não né tem vários pontos a serem estudados né um que o relacionamento pode acabar e ela perdeu oportunidade o outro é que ela pode vir e o relacionamento acabar e vice-versa então queria que vocês deixassem comentário aí se vocês largariam tudo se vocês não largaria eu já presenciei né namoros de sete anos cinco anos acabarem do nada e a pessoa tá com o outro no outro dia como eu vi relacionamentos durarem eternamente então tô aqui para vocês deixarem a opinião de vocês eu quero que vocês me digam uma solução será que eu trago o namorado dela também só que aí eu vou precisar da ajuda de vocês monetariamente eu não consigo trazer o espaço lá de casa também não sei como é que vai estar para esse passar uma semana ou mês para eles conhecerem né e deixo aí a opinião de vocês aí para vocês comentarem no vídeo é tô aberto aí a ajuda né e para você que é de outro estado você que é mulher você que atleta feminina né tamo em busca de renovar nosso time feminino da casa né de trazer mulheres aí porque a Cindy né vai tomar conta agora desse time né eu alinhei algumas coisas com ela a casa tem um puta potencial né já tá tendo de ter atletas e a casa precisa de meninas também que querem alguma coisa da vida que querem produzir que querem fazer acontecer que tem um sonho então se você conhece uma menina que tem o potencial se você conhece alguém que tem o potencial manda mensagem para a gente manda mensagem para o Toguro manda na direct né apresenta o canal para ele falou a casa maromba tal e a casa maromba tem vários intuitos mano o objetivo de fazer pessoas marombas o objetivo de fazer atletas o objetivo de fazer pessoas que querem viver de mídia pessoas que querem produzir ajudar pessoas estamos ajudando o casal pobre louco então a casa ainda não tá acabada a casa é um é tanto projeto que pode ser ali falas né mas por enquanto eu preciso acabar eu preciso se pagar tá difícil só gasto e quem tá ajudando são só vocês vocês e o YouTube né que eu já falei mil vezes então queria que vocês deixassem a opinião de vocês aí falas vocês estão junto o que que vocês querem o que vocês acham como é que tá sendo aí a casa maromba conteúdo eu vi que as visualizações estão altas o canal da casa maromba tá grande tá hypado eu não quero deixar isso morrer eu quero potencializar isso o que que vocês acham deixa nos comentários aí o que que vocês acham o que que vocês apoiam fideliza no comentário estuda esse caso aí se vocês abandonariam né o que que vocês fariam deixa no comentário tento o guru tem like tem casa maromba tem like tô em vídeo tô produzindo tô produzindo para vocês acompanha no Instagram robotooguro vai ter coisa boa fideliza tamo junto e a nós